Ficámos com 10 jogadores muito cedo e tivemos de dar as mãos e batalhar até ao fim, sempre juntos, sempre compactos, para não abrir espaço para os adversários. Nós trabalhámos durante esta semana alguns pontos fracos que nós tivemos contando nesses dois jogos que acabou de referir. Um gol que sofremos lá que deu empate foi um descama tático e nós batalhámos nisso esta semana para não voltar a acontecer este desfalque. Um estudo muito simpático e algumas derrotas, mas é dar as mãos e passar esta má fase, todas as equipas têm uma fase menos boa e as grandes equipas veem-se com as que passam por cima disso. É uma equipa muito competente, uma equipa portuguesa já o desfrontou numa fase de grupos, ganharam, é uma equipa que joga muito no contacto físico em relação ao clima e à situação que o país está a passar, nós não controlámos isso. Tem um dano fuga no chão. Tem um dano fuga no chão.